Música Último final de semana de julho e a gente está encerrando as cotações Por isso que a gente vê aqui embaixo do SP que flore geralmente lá pelo 15º dia de agosto Mas esse ano a florada se adiantou, isso por conta da forte estiagem Isso ajuda a colheita do café, porque quando os grãos estão no terreiro é preciso sol muito forte durante o dia Esta é uma semana em que os negócios ainda estão muito lentos se a gente comparar com anos anteriores nesta mesma época A colheita já está em torno de 60% aqui no cinturão do Arábica que envolve em torno de 500 municípios no sul de Minas 4,5% fechou a semana em 1.228% em Guaxupé, 1.230% em Poços de Caldas e 1.235% em Varginha no melhor preço Já o Cereja Descascado fechou a semana em 1.415% em Guaxupé, 1.440% em Poços e 1.440% também em Varginha no melhor preço Tipo 6, bebida dura, bica corrida, que é o café mais comum comercializado aqui no sul de Minas Fechou a semana em 1.340% em Guaxupé, 1.330% em Poços de Caldas e 1.360% em Varginha Esta é uma semana especial porque os cafeicultores começam a também participar e fazer as inscrições nos concursos de cafés especiais Este ano a colheita está bem abaixo do que todo mundo esperava, mas a qualidade está muito boa E a gente vai ver isso quando saírem os resultados desses concursos que estão com as inscrições abertas Música 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 Música